E aí galera, beleza? Como vocês estão seus loucos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa tio Daquele jeito Do pique do Goiás Tô indo pra faculdade, mano Vocês estão vendo aí que o bagulho tá louco O trânsito aqui As horas de verdade, hein? Vamos que vamos O lecado é pedido pra cortar Queria mandar uma força aí, rapaziada O Cusman aí que caiu de moto aí, velho Do motovlog, o Baracarris E o Marquette da ZX10 É, mano O bagulho é foda, tio Força aí, rapaziada Tudo de boa, melhora isso aí, tá ligado? Importante que Tá com vida É, tá com vida Na estrada o bagulho é foda, mano Vou ler my speed Pelo menos amanhã tem um vídeo aí, galera No canal aí Andando na estrada, mano Vocês pediram? Perguntei no meio de um vídeo lá Só perguntei pra vocês que é vídeo na estrada Não pediu, não pediu Não deu pra dar um top speed Mas vocês vão ver o jeito que a moto tá andando Tá andando muito, mano Tá zoro, mano Aqui, ó O cara virando aqui do nada E eu venho, bata, tá ligado? O cara vira O bagulho levanta no grau, tá ligado? XJão bolado XJão bolado, né, meu parça? Segura, novinha Não esquece de seguir nas redes sociais aí, galera Que tá na descrição do vídeo, mano Se você é novo, se inscreve no canal Que você vai me ajudar bastante É brau Dá pra ter um mosquito no olho aqui, mano Caralho Vixi, ó Tem que arrancar ele, rapaziada Feche a liseira Caralho, tio Mosquito Saiu Já tamo chegando É, moleque Nossa, tô louco Será que os mosquitos vão atacar meu olho de novo? Pra lá pra viseiro Dá uma bonita andar de viseiro fechado Minha viseiro tá tudo cheio de mosquito, rapaziada Porque como eu andei na estrada, tá ligado? Tio, você dizendo na estrada, você volta Parece que você fez uma carnificina de mosquito, tá ligado? De ideia Vixi, o trânsito tá pesado demais, né? Não tá a câmera aqui, tio Tá de boa Fechado aí De manter a briga, tá ligado? Sobral Na 10 de dezembro Esticadinha na 10 Logo tem um vídeo aí também esticando na 10 Dedicaram com homicídio, mano Vem do vídeo, galera Vocês não acreditam, tá ligado? Eu acho que eu cheguei uns 5 minutos depois Da fita Eu fui na faculdade, tá ligado? E do jeito que eu cheguei lá Eu busquei uma mina, pá, né? E saí louco, né, mano? Na hora que eu virei a esquina, assim Eu andei de cara com um monte de viatura, assim No meio da rua, tá ligado? Mano, tinha mais de... Tinha umas 15 viaturas, tá ligado? Aí eu parei Daí eles já metem uma lanterna em mim Daí eu fui e perguntei E aí o putzinhozinho aconteceu Ele falou, ah, mataram um bandido aí Aí foi, meu mano, foi assaltado E a polícia... Eu andei um putzinho Eu andei um putzinho Pra um pouco Estamos atrasados É, 7h16, a aula começa 7h Ah, mas o cara dá uma demorada Eu vou começar a aula assim, né, parça? Eu começo meio que rápido também Tá ligado? Então... Mike, o grau Vai que dá um grau Tá bom, tá bom Olha o grau aí, caralho Mas não pode ficar empinando também Tudo que é lugar, rapaziada Não vai ficar empinando Que nem se você quiser Se você quer perder a carteira Você vai no centro de Londrina Três horas da tarde e começa a dar grau No meio do centro, você vê, tio, você leva Acho que mais de cem multa no dia Tanto que a CMTU na verdade Dá multa aqui em Londrina, mano CMTU tava vendo a empresa privada Os caras ganham pra ganhar a multa Pra fazer multa, tio Quanto mais multa eles der, mais a empresa fatura Então você pensa, parque Tem que vir, às vezes, frear do nada, tio Vocês vêem? Não, o geluzinho vai travar, hein, tio? Ah, não Vai travar, né? Vai travar, né? É Não trava por muito tempo, não O barulho manda, tio No trânsito, velho Ideia A velocidade que eu tô andando aqui, rapaziada Se é com a moto silenciosa Vocês não iam ver o mesmo trânsito Vê, vê, vê No meu vídeo, tá ligado? É que a moto tá violenta, tá rosta, velho Você brinca com a brade dela Fica essa empinando E olha que eu nunca fiz a brade dela, mano Nunca, rapaziada O trânsito chega a descer Mas perto de que, às vezes, é um trânsito, tá ligado? É, tio Galera, lembrando de sugestão de vídeo Mano, vocês vai deixando nos comentários aí Que eu leio, tá ligado? E muitos estão dando certo aí, mano Da camisinha, aquela moeba Melancia, se eu não me engano Melancia teve pedido também, eu acho Se marcar Sei lá Mas, assim, mano É da hora, tá ligado? Não manda E aí A CIDADE NO BRASIL Obrigado.